O consumidor já sentiu no bolso a constatação de uma pesquisa feita pelo DIESE A cesta básica do Recife está mais cara E não é só isso, o aumento foi o maior em todo o Brasil Recife registrou o maior aumento no preço da cesta básica no mês de maio Em comparação com os demais municípios brasileiros Isso segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIESE O valor aumentou 9,03% em relação aos primeiros meses do ano Recife e São Paulo tiveram variações muito próximas Recife com 2,9, São Paulo com 2,83 Foram as duas maiores variações No entanto, se a gente olhar o conjunto das cestas básicas no país A de Porto Alegre foi a mais cara com 460 reais Seguida de São Paulo com 459 No próprio Nordeste, Fortaleza foi 404 reais e 4 centavos Teresina é mais cara que Recife com 397 reais Nós estamos ainda na parte intermediária com 379 reais o custo da cesta básica Os itens que mais subiram de preço foram a manteiga Que aumentou 12,2% O tomate com 8,4% O feijão com 6,8% E a banana com 5,17% de aumento O tomate a gente tem uma questão de safra Ele não aumentou só em Pernambuco Em Recife aumentou em várias outras capitais A manteiga por conta da intersafra do leite A tendência é um aumento de preços E embora o leite não tenha aumentado tanto Porque aí existe uma questão de demanda Então a demanda não está muito aquecida O leite não conseguiu exercer seu aumento No caso do feijão você tem problemas nas regiões produtoras Chuvas né E uma certa retenção do grão também por parte do mercado Olhando um pouco o cenário de estabilidade que a gente está vendo O mercado está apostando no aumento futuro Nós temos a banana Que além da intersafra o produto está de má qualidade Isso encareceu bastante no mês Inclusive no ano A cesta básica no Recife está custando 379 reais e 39 centavos O que equivale a 44% do salário mínimo O Diese ainda divulgou o valor ideal do salário mínimo brasileiro Que deveria ser de 3.869 reais e 92 centavos Uma realidade bem distante da maior parte da população brasileira O aumento da cesta básica tem um elemento preocupante Principalmente para o trabalhador de baixa renda Que esse trabalhador ele compromete mais que proporcionalmente O seu gasto com alimentação em relação ao seu salário A cesta básica para um indivíduo ao longo de 30 dias Os 31 dias do mês de maio foi 379 reais Mas esse é para um indivíduo Se a gente considera para uma família estatística De dois adultos e duas crianças Nós temos um custo de alimentação no Recife de 1.138 reais Ou seja, 1,21 vezes o salário mínimo que é pago hoje no país O salário mínimo oficial Isso mostra a insuficiência que nós temos no nosso padrão salarial E isso nos joga uma preocupação maior Porque se nós olharmos a conjuntura e as reformas que estão aí colocadas A reforma trabalhista, por exemplo, tem a característica de rebaixar salário Então, do ponto de vista atual, é ruim para o trabalhador Que tem uma parcela maior do seu salário comprometida E do ponto de vista futuro, é pior se os salários Com a reforma trabalhista que está colocada Rebaixar salário vai piorar ainda mais a situação dos trabalhadores e trabalhadoras do país Rebaixar salário